...ansiado... Não, se você não tiver... Não, por favor... Pelo amor, vamos dizer... Não, não... Cobriu uma pedra lá... Covei... A minha bagaça... O que eu quero dizer honesto? Foi e tinha um compromisso Ah, não, não... Eu acho que na verdade a Mônica não deixou de medo Mas não lhe as vezes comentaram Pô, é mesmo a Mônica não deixou de medo? Mas eu acho que eu ofereço perigo Não, mas na linha oferece Ah, não... Além de perigo, eu disse, não... Né, contato, a gente fez até ver Se fez isso que dá pra mim, porque Eu tô brincando, tô brincando Mas ela tá assistindo? Ah, não, eu mando um recado lá Deve estar feliz pra eu compartilhar Tá, tá, beleza... E aqui então ela quer que eu ponha o microfone, né? Isso... Será que eu prendo ele aonde? Esses caras que vêm de camiseta Ah, tá, cola, cola sim Otá, será que se eu... Será que se eu colocasse... Putz, se nós tivéssemos... Se eu tivesse a teleta fazendo um cabo de P10, eu ligava pra eles... É... Se eles tivessem um P10, eu pegava outra saída lá Otá, vou mordiscar aqui, o que você acha? Ó... Não, fica aqui Não, fica aqui Tá? Se quiser ver mais... Tá, vai... Mete lá Ele tá resolvido Isso, pode colocar o chão do SEAC Peraí... 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 Olê, fala assim... Você tem tanta preparação, devia ter chegado mais cedo, não devia? Hã? Você tem tanta preparação, devia ter chegado mais cedo, meu Ó... Nada... Sim, tá, se der Olê, eu não sei, eu só coloquei o de vocês aqui, ó Já tá valendo Já tá valendo, né? Se quiser dar uma verificada aí Maravilha, tá Pega as coisas pra mim só, que eu não tô podendo sair daqui Ah, tá beleza, pura Ah, a deles tá ao vivo? Hum... Será que a Veronese tá nos assistindo? Mas nós vamos combinar, eu não vou passar a pressa pra ver tudo Claro! Ah, tá ótimo Não, fica aqui no meu rodinho, pode? Sério mesmo? Lógico, sim Já aparece junto Ah, que bom Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Olá Tá? Pode começar? Boa noite, gente Boa noite É um grande prazer hoje em nossa casa Esse nome do nosso amigo Tata, aliás, com uma camiseta maravilhosa Pois é, eu também gostei muito Muito linda, Tata E por sinal, só eu que estou com a camiseta Então não, Tata Assim, meia pular essa parte Eu tinha visto que tem umas pessoas ali, é verdade É, então, só eu que estou com a camiseta Tudo bem? É, muito obrigada mesmo Ah, eu que agradeço, Mojo Poxa vida É, eu queria dar um recadinho importante que amanhã É, nem sei se você passa bem também É, nós vamos fazer o nosso primeiro varal solidário na praça Que legal Então, quem puder ajudar Quem estiver assistindo a gente de pederneiras, vocês que estão ouvindo A gente precisa de ajuda Quem quiser ir lá na praça das nove ao meio-dia Nós vamos estar lá, é, fazendo o varal, levando as roupas E aquilo lá, quem puder doa, quem não tem, pode levar embora, tá? É só assim, vamos ter a conscientização de pegar o necessário Isso mesmo Que as pessoas precisam Porque a gente quer, é, mais pra frente Passar essa ideia de deixar a noite, a noite que precisa, né? Não ter que tirar o varal porque as pessoas vão levar tudo embora Então, nós vamos trabalhar Aliás, nós estamos vendo pontos Em outros lugares da periferia que já abraçaram a ideia É, no centro É, no centro, então Nós vamos colocar aqui, ou Lá no nosso amigo lá em cima No... Onde a gente vai lá cantar O povo vai lá tocar e tal Ele falou que vai ficar a noite inteira lá no bar Que legal, que legal Então, quem quiser também ajudar a gente a colocar também Estamos à disposição, nós vamos lá, ok? Então, vamos fazer a nossa oração Para iniciar o nosso trabalho de hoje Agradecendo a Deus pela oportunidade De estarmos vivos A oportunidade de um encontro entre amigos Entre nós aqui presentes E a todos que nos assistem Agradecer a Jesus nosso Mestre Nosso irmão mais velho Aquele que nos acompanha Aquele que tem imenso amor e paciência conosco Nos dá a mão Abre sempre os braços Nos acolhe Os nossos amigos espirituais Para que nós entendamos um pouquinho mais Da palavra Do Evangelho Desse Mestre maravilhoso Jesus Agradecemos a presença de todos E pedimos O Pai Abençoe a cada um que está E a cada um que nos assista Que está nos assistindo Que assim seja Que assim seja Obrigado Obrigado Mas vou cobrar a Veronese severamente Por que que ela não está aqui Apesar de que a gente está assistindo E compartilhando Porém É sempre muito gostoso ver As turmas Dar um abraço E ficarmos juntos Tá bom? Sexta-feira à noite Geralmente Um dia bom Para a gente ir num bar Não é? Para a gente ficar Fazendo outras coisas É a hora de gastar O que temos de crédito Que já trabalhamos a vontade Fizemos todas as vontades do Senhor Então agora nós vamos gastar Isso é o que a gente Às vezes pensa O que a gente é formado É aquela ideia de que Uma semana Passou para chegar Sexta-feira à noite Aí passou o mês Para chegar logo Outro salário Aí acaba o ano Para chegar o Natal O ano novo E vai acabando Acabando E a vida acabará Assim Em vez disso Nós aqui As pessoas que estão sendo Companheiras E sendo Com a gente assistindo Talvez escolheram Uma outra opção Ficar junto E ficar Para ouvir algo Que possa ser útil E é esse motivo Que sempre me traz Para palestras Falar alguma coisa Útil Que possa ser aplicado Hoje mesmo Que possa ser aplicado Aqui na palestra E que você possa verificar E prestar atenção Em si mesmo Se isso tem sentido Se isso é importante Nós estamos na casa Amigos do bem Em Pederneiras E esta é uma casa Que sempre me acolheu Com muito carinho Porque as pessoas Que a formam São amigos do coração E esse título Que esta casa tem Amigos do bem Eu fiquei pensando Por um tempo Será redundância Chamar amigos do bem? Não é Porque você pode dizer Eu sou o amigo Daquele que quer o bem Eu sou amigo Eu sou amigo Da boa intenção Eu sou amigo Daquele que é vingativo Eu sou amigo Do mal Então a ideia É essa Amigos do bem Mas eu queria trazer também Um outro sentido Que pode ser Existem amigos Que são do mal Aqueles meus amigos São maus Mas então eles são meus amigos Essa é a questão Nós temos tudo quanto é tipo De gente De pessoas ao nosso lado E elas nos influenciam Kardec disse que O meio influencia Mas não determina Veja que interessante O meio em que você está O lugar em que você vive Influencia Nas decisões Mas não determinará A decisão Uma pessoa que mora Num lugar perigoso Onde o crime O ambiente criminoso Favorece ele a partir Para esse caminho também Influenciará Mas não determinará Que assim seja Por isso A doutrina espírita Allan Kardec Teve um cuidado muito grande Ele que escreveu Neste capítulo Capítulo 9 Da segunda parte Dos espíritos Sobre a intervenção Dos espíritos Em nossa vida A influência Que eles podem exercer E como podemos perceber Essa influência Como podemos Prestar atenção Nisso que está acontecendo Nessa questão Será que isso é verdade mesmo? Será que há influência? Será que eu tenho Que tomar algum cuidado? Vejam que interessante Pessoal Algumas afirmações Que nós podemos ouvir De outras pessoas Até de letras de música Que diz assim Muitas vezes Eu tenho certeza Que todos vocês Que estão aqui Quando fazem alguma coisa boa Gostam de mostrar É natural Você fez uma comida gostosa Você quer que as pessoas comam Você pintou um quadro Você fez uma boa ação Você fez o varal da comunidade Aquele que você vai colocando roupas Que bacana Você quer Talvez por uma certa vaidade Que há em nós Não podemos nos dizer E nos ofender Quando dizem Como Edgar Miguel fala A vaidade é o primeiro impulso Para se tornar um palestrante É verdade A gente quer Que muitas pessoas assistam A gente quer Que as pessoas comentem Mas Esta vaidade Já está Indo por um caminho bom Por um caminho melhor É gostoso ser reconhecido Como um bom palestrante espírita E não ser reconhecido Porque Você é um youtuber E faz coisas assim Muitas vezes violentas Ou coloca coisas sensacionalistas Então Eu acredito nisso Mas nós gostamos De mostrar aquilo que fazemos E que é feio Todo mundo aqui Todo mundo que assiste Todo mundo que sabe Pode Revelar a sua vida Como se fosse um livro aberto Para qualquer pessoa A gente não gosta Porque do mesmo lado Que a gente quer mostrar coisas boas Queremos esconder as coisas ruins Agora vem a minha pergunta Esconder de quem? Quem que vocês estão querendo esconder? Da mãe? Do pai? Que estão internados? Hum A carne os bloqueia realmente Uma parede de concreto É opaca Então eles não vêem O que você está fazendo Dentro do banheiro Mas você acha Que você está sozinho Lá no banheiro? Quem que você acha Que está ali perto de você? Devem ser as pessoas Que por acaso Tem alguma afinidade com você Pode ser uma afinidade Para o bem? Uma afinidade para o mal Então primeira coisa Que fique claro assim Você consegue esconder Relativamente A grande maioria Está de arquibancada Assistindo a sua vida Há muito tempo Sabe do que você gosta Sabe do que você não gosta O Caetano Veloso Tem uma frase forte Ele fala De perto ninguém é normal Cui Barbosa Diz que se soubéssemos O que fazemos com nossas mãos As pessoas não mais Se cumprimentariam De tanta coisa Que a gente mexe com a mão Tanta coisa feia Ou errada Ou que é suja Existe uma letra Do capital inicial Que chama Quatro vezes você Porque ele dá Quatro exemplos De coisas muito normais Que fazem Durante o dia Durante a vida E que você Possivelmente Faça uma delas Só que ele é Mais incisivo Quatro vezes você Quatro coisas que você faz E ele no refrão pergunta O que você faz Quando ninguém Te vê fazendo Ou o que você Gostaria de fazer Queria fazer Se ninguém pudesse Te ver Mas eu vou afirmar De antemão Ao que eu já estudei e aprendi Não existe Essa possibilidade De ninguém estar vendo Estamos sempre Observados Para um monte De gente Que gostam E querem ajudar Mas também Os que não gostam E querem atrapalhar Então amigos do bem É bom que você Esteja ligado a eles Tanto aqui no Centro Espírita E perteneiras Quanto aos amigos espirituais Do bem Mas se você Resolver atender Ao chamado Dos amigos do mal É só você pensar É só agir De um modo diferente Você quer ligar ali? Não, não, desliga agora não Que você está ligado É do papai Tem que ligar na mototomada A tia Thaís liga pra você Então vejam bem pessoal Uma coisa que Allan Kardec perguntou Na questão 456 De O Livro dos Espíritos Os Espíritos Vêem tudo o que fazemos? É aquela pergunta Classe Você está no banheiro É a hora de fazer uma coisa Que você sabe o que você vai fazer Todo mundo saiu da sua casa E você vai fazer uma outra coisa Pode ser consumir droga Pode ser ver filme pornográfico Pode ser ver o que você quiser Eles vêm A resposta é muito bacana Podem ver Pois que constantemente Vos rodeiam Cada um porém Só vê aquilo A que dá atenção Não se ocupam Com o que lhes é indiferente Então se não interessa Para eles O que você faz Não vai ver Mas se interessa Verão Agora veja Interessante Que importante Nós comentarmos assim Constantemente Estão próximos de nós Vê aquilo Que nos damos atenção Mudou o meu comportamento? Eu por acaso Que estudo a doutrina dos espíritos Que tenho o maior carinho e respeito Pelo ela E sei que é uma doutrina verdadeira Digo assim Mudou No sentido assim Ó pessoal Eu vou fazer aquilo que eu gosto Se vocês quiserem ver Pode ver É mais esforço que precisa Para essa mudança Não bastou para mim Só ficar sabendo Que eles vêm Então o que eu queria dizer a vocês Eu acho que todos os espíritas Todas as pessoas que leem a bíblia Porque na bíblia também tem essa informação Não significa Que você É Vai mudar o comportamento Por saber que tem gente perto de você E quando você Entende A consequência Ou como eles podem te influenciar Para fazer uma coisa errada Aí talvez mude Um amigo da página O Leano Um grande companheiro A quem sou muito agradecido Tê-lo Como um trabalhador Como as outras meninas A Claudinha A Dora A Thais A Ana Cláudia Né? Todos nós Ele perguntou No grupo Do WhatsApp Onde esses trabalhadores Da página Se ele poderia postar um vídeo Um vídeo Que no entanto Era um vídeo Um pouco perturbador Um pouco violento E então A atender Todos assistimos o vídeo E demos a sua opinião E o Leano Tava super cuidadoso Realmente Porque é sim Um vídeo um pouco violento Tá na página Se a Ninha tá assistindo E muito provavelmente está Coloca a Ninha fazendo um favor O nome do vídeo Tá bom? Ou o Leano mesmo Coloca o nome do vídeo Para que você Outras pessoas possam assistir Já que eu mencionei E mostra Que em certas situações Nós ficamos mais Vulneráveis Para acontecer Às vezes você tem uma certa fortaleza Você tá calmo Você tá bem alimentado Você tá amparado pela família Você tem uma atitude Certas outras situações Lhe tornam mais vulnerável Isso que é o perigo Fuja dessas questões Da vulnerabilidade Onde a questão Torna vulnerável A você errar Porque deu ouvidos A espíritos Do mal A espíritos que atrapalham Veja um detalhe A bebida Neste vídeo Mostra pra gente Que nos tornamos muito vulneráveis A ouvir pessoas Que querem tentar nos prejudicar Por quê? Eu não posso beber nada Ó pessoal Nunca a Dossa Doutrina Disse pra sermos radicais Você não deve beber Num ambiente perigoso Se você Com sua esposa Entre amigos Vai receber Alguma pessoa na sua casa Não há problema nenhum Você tomar Um pouco de cerveja Um pouco de vinho Se isso lhe deixará Mais feliz Se isso fará Que o ambiente familiar Torne-se melhor Mas não é bom Você exagerar Ou beber Em lugares Que possam trazer Perigos A sua família A sua integridade moral Ao desrespeito A fidelidade do casal Essa que é uma questão importante É como tomar sol Imagine Tomar sol é fundamental A vida O sol é o que dá vida Ao planeta Mas quanto de sol Eu posso tomar? Tem hora certa Tem limite Tem maneiras de se proteger Isso que fique muito claro Saiba se comportar Mas saiba principalmente Vigiar-se Pra não cair em erro Isso é muito importante Esse é um tema Que eu quero discutir com vocês Então constantemente Estamos sendo cercados Por espíritos Olha que interessante O que Paulo de Tarso disse Na carta aos hebreus E por isso eu digo Que na carta de Paulo Que está na Bíblia Não é uma opinião espírita somente Não é a doutrina que diz isso Paulo disse assim Portanto Também nós Visto que temos sempre A nos rodear Tão grande nuvem De testemunhas Por quê? Porque essa nuvem De testemunhas De desencarnados Tem livre arbítrio E ficam próximos Àquilo que os agrada Então se você gosta De jogar pôquer Pode saber Que espíritos Que gostam de jogar pôquer Estão perto de você Se você gosta De fazer evangelho no lar Podem saber Que espíritos Que gostam de evangelho no lar Estarão próximos E já vamos entender A mecânica disso É maravilhosa E Paulo continua Desembaraçando-nos De todo o peso E de todo o pecado Que tenazmente Nos assedia Cairemos Venceremos Com perseverança Então Nos afastando Desse pecado Que pecado pode ser Dozido como erro Nós vamos nos assediar Por coisas boas Nós vamos usar Cairmos Vamos vencer Com perseverança Ok? Não sei se vocês assistiram O filme do Chico Xavier E se não assistiram Assistam É muito legal Aquele primeiro Os outros também são bacanas Mas aquele primeiro Tem uma parte Que eu quero lembrar vocês E não preciso me apoiar no filme Pessoal pra falar isso Eu falei só porque é algo mais popular É algo que Ah eu vi Realmente falou isso Torna-se mais fácil Uma vez O Chico tava Tomando um café da manhã Não sei se vocês lembram Daquela atriz Acho que a Rose Campos Ela fez a Mamusca Numa novela Né? Vocês lembram dela? Ela fez a parte Da família Que recebeu o Chico Quando ele mudou pra Uberaba E o Chico então Estava conversando com ela E ela disse E ele tava contando Que uma vez Uma filha Do embaixador da Argentina Vendo o Emmanuel Falar pela boca do Chico E o Chico Ganha um ar aristocrático Que o rosto do Chico Se transfigura Isso Kardec explica muito bem A pessoa se apaixonou pelo Chico Só que na verdade Era pro Emmanuel Quando isso acontece Essa filha do embaixador Ela assim que acabar A conversa ali A palestrinha do Chico Entra Ele entra na sala de passe Ela entra atrás Tranca E diz que põe a chave aqui E aí Ali eu não vou pôr minha mão O Chico né? E ela tenta agarrar o Chico Falar agora Você só sai daqui Casado comigo Ele fala Não, não Mas que nem homem mais eu sou Eu sou casado com a doutrina E esse de homem não ser mais É no sentido assim Eu não vou mais ter filho Eu não vim para essa encarnação Para isso Então meu propósito é outro filha Não posso te oferecer o que você quer Não que você vai ficar Comigo E gritava Socorro Socorro Me tira daqui E aí a pessoa lá dentro É Os amigos encarnados lá de fora Diziam Abre alguém aí dentro Pelo amor de Deus E o Chico gritava Abre alguém aí fora Pelo amor de Deus Que eu estou preso aqui dentro E a mulher tentava E gritava socorro E eu Vou abrir um porêndes aqui Não sei tanto desespero Que o Chico ficou Não é não é Uma moça entrou lá Pôs aqui Não é tão perigoso Dá licença moça Eu vou tirar daqui tá Mas o que que aconteceu Que o Chico falou Ela achava que Estava nos assós Tinha tanta gente Rindo de mim Ele falou Daquela situação Tinha tanto espírito Zumbando e gostando Tantos outros Querendo acalmá-la Aí essa Rose Campos Que vai fazer o papel Falou Nossa é verdade Chico Sempre temos assim Pessoas Espíritos ao nosso lado Ela falou Sempre Você não sabe o trabalho Que me dá ir no banheiro O Chico dizer Porque eu estou vendo E realmente chá Dá licença pessoal O Henrique Que é um menino maravilhoso Que acompanha comigo Nunca teve uma informação De que Ir no banheiro Fazer número um Número dois Seria feio Nunca falou-se disso Para ele E ele fez as necessidades Na fralda Como pequenininho Começou a crescer Começou a trocar Aquela luta De ensiná-lo a usar o vaso Do nada Ele nem estava indo Na escolinha ainda Ele fala Ele vai lá e fala assim Papai Espera ali Espera ali fora Por que será? Por alguma Vaidade Uma Uma intimidade nossa Natural Do ser Quem é médium De evidência Não tem essa vaidade Ou não tem esse Esse direito De pedir Ou tem Mas eles não vão sair Sai se quiser Então o Chico disse Puxa E estavam lá E essa moça falou Então É Tem gente aqui perto da gente? Ele falou Tem cinco Em volta da mesa Cinco Amigo Dois atrás de você Ela fica assim Eu gostaria de saber Quanto será que tem aqui agora hein? Quanto será que estão aqui? É a maioria esmagadora Tem um amigo da página Humberto Ramos Que ele contou Que o nosso estudo de domingo É transmitido Ou retransmitido Em zonas umbralinas Para que mais espíritos Possam ver Possam participar Que legal Que gostoso É totalmente possível Por que? Porque a maioria interessada São eles mesmo Então quando você Recebe um convite Para ir em um centro espírita E a pessoa diz assim Oh Tato Você não vai lá? Claro que vou Pô Aí eles veem Às vezes você vai numa cidade Ele vai lá só para te ver E faz um convite Com tanta bondade Tanta humildade Eu falo assim Vou com o maior carinho Com o maior amor Aí eles dizem assim Mas ela é um pouco pequena No centro nosso Não tem Você não se importa? Poxa vida É tanto amor Que a pessoa põe Que eu falo Não se preocupa não Não Ao ser palestrante espírita Eu não estava interessado Em grandes audiências Claro Tem centros maiores do que outros Mas a gente faz com a mesma Boa vontade Às vezes Você se sente muito mais À vontade Num centro menor Com uma família Com amigos Do que em si Com um centro grandioso É o que Allan Kardec sempre diz Mas o que eu quero dizer A parte espiritual Que assiste a gente É muito maior Se vocês estiverem decepcionados Ou chateados Por fazer o evangelho no lar Já que moram sozinhos Ou que moram com pessoas Que não querem fazer Lembra dessa história O Chico abriu o centro espírita Luiz Gonzaga E alguns amigos Começaram a frequentar com ele E fazer o estudo E até que foram minguando Foram mingando E sobrou só o Chico E o Chico falou assim Eu acho que Eu nem vou abrir o centro Nem vou fazer o estudo Não tem ninguém mais vindo Ele falou Você está falando de quem Chico? Dos encarnados Ou dos desencarnados? Porque a turma do desencarnado Está só aumentando Então abra sim E fale em voz alta Para que todos escutem E o Chico foi fazer isso Então se vocês fazem o evangelho no lar Convidem a todos os espíritos Que estão ali Pessoal É a hora do evangelho no lar Fiquem todos Tá bom? Ficando aqui Nós vamos aprender A palavra de Jesus As leis de Deus E eu vou falar em voz alta Para que vocês escutem Quando está em grupo Tudo bem Você fala em voz alta O livro vai passando Para que todos participem Mas sozinhos A gente lê só para a gente Não é boa ideia Porque os superiores vão ouvir Vão entender o seu pensamento Mas os inferiores Não sabem o que você está falando Porque não conseguem assim Captar aquilo que está saindo Da sua cabeça Então fale em voz alta E uma estratégia muito boa Não fala para o espírito Sai da sua casa Comporte-se para tal Se você fala Sai da minha casa Eles vão dar risada de você Espota de São Jorge Alho com sal grosso Só tem valor Se o amor Daquele que montou Aquilo ali Falar Agora minha casa está protegida Agora ninguém entra mais Esse sentimento Pode fazer Mas quem falou Que eles não gostam Daquilo também? Quem falou Que aquilo não os atrai Porque na prática Da casa deles A mamãe deles Também colocava? O Moisés Rossi Falou uma coisa Para mim Que eu falei muito legal Ele falou Tato Se um dia de chuva Você estiver com muito medo Apaga a luz Porque os espíritos Também sentem medo Se você acender a luz É capaz de encher De espírito a casa De medo De ficar do escuro Então se você apagar Capaz de ir embora Os que estão assustados E que são Assustariam você Falei É verdade Pensem que os espíritos São como nós O mesmo carinho O mesmo medo Você continua tendo A mesma maldade A mesma ignorância No sentido anterior A sua morte Quanto no segundo depois Então comportem-se Para tal Não precisa pôr Espada de São Jorge Alho com sal grosso Se você já tem Um comportamento digno Você sabe Que isto Vai fazer Eles irem embora Agora se você Tem um comportamento Indigno Pode pôr o que você quiser Isso não atrapalhará Não são de práticas E ritos exteriores Que farão com que Essa nuvem de testemunhas Vá embora Mas sim O nosso comportamento A nossa moral Então Na questão 457 É a seguinte Essa que eu comecei lendo Kardec perguntou Outra vez Sabiamente Podem os espíritos Conhecer Os nossos mais secretos Pensamentos Porque no anterior Ele pode Ele perguntou Se eles podem ver O que fazemos Então se eu vou lá Ver um filme pornográfico Se eu vou lá Fazer o Evangelho do Lar Se eu vou rezar um terço Eles podem ver Podem ver Ah, mas porque ver Também é fácil, né? Eu estou vendo ali O que você está fazendo Estou vendo Tranquilo Mas e agora E o meu pensamento? Muitas vezes Chegam a conhecer O que vocês desejariam Ocultar De vocês mesmos Puxa, isso aqui Eu quero esconder O que está de mim É um pensamento tão feio Eles já perceberam Já sabem Nem atos Nem pensamentos Lhe podem ser dissimulados Pessoal Segundo a nossa doutrina Não tem jeito Então Tratemos de tentar Melhorar Esse padrão vibratório Elevar Esse pensamento Com amor Com coisas que são boas Com coisas que não são Úteis Para uma vida feliz Para uma vida Plena Olha o que a ciência diz Sobre Pensamento O pensamento existe mesmo? Claro que existe Eu consigo pensar Não Eu quero dizer se ele existe A ponto de sair da cabeça E influenciar Alguma coisa física Acho que muitos de vocês aqui Já fizeram Aquele eletroencefalograma É um equipamento É eletroencefalografia O eletroencefalograma É o processo É um equipamento Que você coloca na sua cabeça Alguns eletrodos E que quando você então Abre os olhos E você vê Você processa no cérebro Uma parte Que faz com que Esse receptor Capte alguma onda Isso foi verificado Está em várias Do YouTube Tem várias pesquisas Quando você está De olhos fechados Por exemplo Aqueles Sabe aqueles Aqueles marcadores Está marcando lá Um tanto Quando você abre Os seus olhos Aquilo dispara De uma tal maneira Mostrando que ele começou A processar a visão Veja o que acontece Vamos imaginar Que esse pensamento Surgiu no interior Do cérebro Nós sabemos Que é o espírito Que está pensando É ele que está vendo Nos olhos físicos Da carne Que passa Para o perispírito Que comunica Ao espírito Olha o que eu estou vendo O espírito então Toma uma decisão Milenarmente Conquistada Influenciado Pelo fato de estar encarnado Sim Então ele responde Ao corpo E esse pensamento Então Que vamos imaginar Produzido dentro do cérebro Atravessa as camadas cerebrais Aí a hora que ele sai do cérebro Ele encontra três camadas Que é a meninge Que é dividida em três camadas Aquela que está encostada No cérebro Chama pia matria A do medo A do meio A quinoide E a de cima A dura matria Que está encostada No crânio Por dentro Na calota craniana Por dentro Então ele atravessa O próprio cérebro Produzido pelo interior Chega nas três camadas Atravessa as três Bate no osso Agora é complicado Não, passa tranquilo Passa o osso Do osso Tem uma camada Que chama periósteo Uma camada Que eu sempre Quando vou fazer uma cirurgia Eu vejo ele É lindo O periósteo Ele reveste o osso É como se Deus caprichoso Colocasse uma folha de seda Para separar as páginas Nós temos A musculatura Por baixo da musculatura Logo o osso Mas entre osso e musculatura O periósteo É tão bonito ver os periodontistas Separando o periósteo Com delicadeza Porque o periósteo É muito importante Na irrigação Um monte de coisa Mas Ele atravessa o periósteo também E aí chega na pele Atravessa a pele E aí chega o cabelo Tem cabelo Tem gente que é mais calvo Careca Como Edgar Como Moisés Ross Mais tranquilo Mas tem uns Black Power aí Grande Tem uns cabelo grande Sem problema Amigão E ele percebe Que capta Então não tem como Falar que não existe Nós Com o nosso pensamento Influenciamos Um equipamento físico E o pensamento Em si É abstrato E olha que interessante Essa informação Eu digo a vocês Há qualidades De pensamento O eletroencefalograma Só consegue perceber Que uma onda cerebral Tá vindo de uma região Que foi estimulado Pela visão Quando abriu os olhos Mas vocês já sabiam Que existe um equipamento Que chama Emotive Que vem de emotion Que você coloca Uma coisa Na sua cabeça Tipo Uma estrutura Que vai receber Essas ondas E que você consegue Controlar Um carrinho Ele anda pra frente Ele vai pra trás É, tá meio ruim Não dá pra fazer uma baliza Estacionar Não dá pra dirigir Tipo um autorama Mas é só Uma que a gente Aprender a fazer Vocês lembram Que o primeiro avião Que voou Foi o 14 Bis Ele decolou Ficou baixinho Voou um pouquinho Já teve que pousar E hoje nós cruzamos Aí o céu De cima e pra baixo Brincando Talvez Ou com certeza O meio de transporte Mais seguro Será que não é Uma questão de tempo A gente começar A controlar As coisas pela mente E se Emotive É um equipamento Tá na internet Acho que ele custa 300 dólares Nos Estados Unidos Barato até Eu vou ver se eu já Compo isso aí Pra ficar tentando Ver como meu pensamento Influencia Ele liga o Google Ele entra no Facebook Ele pensa numa palavra Ele fecha uma janela O Stephen Hawking Controlou pelo computador Durante muito tempo Durante um bom tempo Era pelos olhos dele Ele olhava no lugar E ele mexia Imagina que tinha Um sensor Kinect Um videogame Que o Maurinho Deixou lá pro Henrique Ele faz os movimentos O bonequinho lá Faz igual Aí ele começou a fazer Ele faz o movimento Do Star Wars E o boneco faz lá Alguma coisa Está vendo você E está dando a ordem Pra lá Assim seria o controle Pelo olhar Ele está olhando No meu olho Eu olho pra cá É no canto de tela Ele olha pra cima Pra cá Ele via Mas aqui não é Você pode controlar De olhos fechados Então de olhos fechados Você pensava Na página Ela abria Pensava na senha Ela entrava A qualidade de pensamento E essa qualidade É o que atrai Os espíritos Que sempre estão conosco Imagina que você Ali fora Pode fazer esse teste Arma uma churrasqueirinha Monta a churrasqueira Começa a pôr Os espetinhos de gato Espetinho de gato Uma delícia Não põe carne boa Não Gato Não é uma churrasqueira Falei isso Qualquer tipo de carne Que você coloque Ali vai dar certo Você coloca os seus espetinhos A Ana Cláudia Neves A Ninha Não se atrairia Ela é vegetariana O Arthur Valadares Não se atrairia Ela é vegetariana A Flavinha Esposa O namorado Do Arthur Valadares Não se atrairia Ela é vegetariana Mas você atrairia Pessoas que gostam De comer carne Ou você acha Que você põe lá Um espetinho E vai atrair quem? Vegano Eles vão vir ver Quanto custa o espetinho Por quê? Não é assim, pessoal Eles vêm Porque são atraídos Pelo cheiro Mas todos os nossos órgãos Servem para atrair Ou para criar repulsa Nas coisas que gostamos ou não O seu pensamento É uma antena parabólica Que emite e capta ondas E que você se sintoniza Com todo o planeta Inclusive fora dele No caso, desencarnados Olha que interessante Aqui a Kardec fez uma afirmação Ainda no item A Assim, mais fácil Não seria ocultar De uma pessoa viva Qualquer coisa Do que esconder Dessa pessoa Depois de morta Sem dúvida Foi o que eu falei Escutando a namora É tranquilo Por quê? Não tem carnal Você pode fazer o que você quiser Só a tua moral Que vai te segurar Agora, Kardec respondeu Certamente Quando vos julgais muito ocultos É comum teres ao vosso lado Uma multidão de espíritos Que vos observam E assim, pessoal Isso vai acarretar Numa consequência Óbvia Por quê? Eles não só podem ver Como podem manipular a história Isso que é gostoso Eu imagino Quando eu desencarnar Nossa, isso é uma delícia Que lugar será que eu vou querer entrar? Será que eu não vou ver Que ele dá uma passadinha Assim num motel Já que você gostava tanto De assistir filme pornô Será que você não vai gostar De ir numa igreja E ficar ajudando um padre Já que você gostava tanto Da ambiente Se você gostava tanto De fazer palestra De dar palestra De assistir Quem sabe você não fica lá vendo Ou aprendendo Ou até auxiliando Influenciando um amigo seu Que tá encarnado Que era palestrante Apesar de eu desejar Que o Edgar O Renato O Arthur O Gustavo Tudo morra antes de mim Eu quero que eles me influenciem Eu já pedi Pessoal Vocês morrem primeiro Vem me ajudar Eu tenho comigo Igual aquela história Lê De um senhor Que tinha 90 anos de idade Ele tinha 90 anos de idade E ele chegou uma vez Estava triste Assim abatido Aí as As Ele tinha três filhos A filha Tinha dois meninos Uma menina Você vê a mulher A mulher é incrível É sublime Ela está num corpo E este corpo Parece que por ser mulher Faz com que ela Seja superior ao homem Ela tanto cuida do filho Quanto cuida do pai Da mãe O homem não O homem larga a mão Facinho Ele tanto Às vezes um casal De adolescentes Se engravidam A menina tem 16 O rapaz tem 15 Para 16 Ou 17 Ou 18 Que seja O menino dá no pé A menina não Ela assume Quase sempre Que tem um instinto De uma tenda Tão power Tão forte Que ela está ali com ele E essa moça Então De 70 anos De idade A caçula Tinha um irmão do meio Que tinha 73 E um irmão mais velho Que tinha 75 Esse senhor Com 90 anos Fala assim Que estava muito preocupado E muito triste E ela nota Fala O que foi papai? Está sentindo alguma dor? Alguma coisa está te incomodando? Por favor fale Nós vamos no médico Fala Não filho Está tudo bem Papai não está com nenhuma dor Mas o pai está muito preocupado Mas com o que papai? Diga por favor Fala Olha Eu tenho 3 filhos Você é a minha mais nova Está com 70 anos O teu do meio Com 73 O teu mais velho Com 75 Para 76 Daqui a pouco Vocês vão morrer Quem vai cuidar de mim? É isso mesmo É isso que eu tenho pensado Dos meus amigos palestrantes Eu tenho essa impressão Então Quem sabe O que fazemos aqui na terra É o que teremos direito De querer fazer No mundo espiritual É muito engraçado Alguém falar Ah eu fumo mesmo Fumo mesmo Na hora que eu parar Eu vou ter que morrer Eu vou ter que parar mesmo Aí lá eu vou ajudar Os que são Haha Você acha que vai conseguir ajudar Alguém parar de fumar? Você vai precisar de muita ajuda Meu querido E a carne A carne tem uma grande vantagem Que por mais mágoa Ódio Dependência Abstinência Que eu sinta Ela me prende aqui Ela não deixa eu ir No vale dos necessitados Nos vales dos Que estão lá Aquele nome que me passou De uma vontade De uma abstinência O vale dos abstinentes Não Ela te prende Mas na hora que não tem mais Barreira nenhuma Você vai pra lá E é gostoso Quando você vê Que outras culturas Explicam e ensinam A mesma coisa Por exemplo Há uma cultura Dos yoguins Que chama Egrégora Que é aquilo É como se denomina A força espiritual Criada a partir da soma De energias coletivas Mentais e emocionais Fruto da congregação De duas ou mais pessoas Então aqui nós estamos Numa egrégora espírita Atraídos por um interesse Nós estamos aqui Encarnados e desencarnados E o que nos atraiu? O assunto A conversa A vibração que emitimos Do coração O pensamento Mas Pode ser também Atraído por qualquer coisa E a egrégora É muito interessante Como eles explicam Se você quiser sair De uma egrégora Não pensa Contrário a ela Você não pode falar Eu não quero mais Beber Eu não quero mais beber Meu bebida Eu não quero mais enjoo Não Fala que você quer Estudar filosofia Fala que você quer Entrar no karatê Fala que você quer Aprender violão Desvia o pensamento Para de fortalecer Não existe não Para o universo Se você fala Eu não quero me afogar Eu não quero É capaz de você se afogar Fala eu quero nadar Feliz E voltar para casa Feliz Ponha o que você quer Não o que você não quer Assim A mecânica quântica Afirma É importante que você Demonstre isso No comportamento Não existe não Para o universo Porque ele vai entender A forma Pensamento Que você está criando Olha que interessante Pessoal Aqui nessa pergunta Que o Kardec faz Que é agora A questão assim Bom Que eles veem E sabem o pensamento Eles sabem Mas o que tem isso Pode ficar sabendo Eles influenciam Olha que interessante Questão 459 Influenciam os espíritos Em nossos pensamentos E em nossos atos Muito mais do que imagino Influenciam a tal ponto Que de ordinário São eles que vos dirigem O que é de ordinário De comum Da coisa mais habitual São eles que dirigem vocês E é tão fácil E é tão fácil Quando você percebe O que ele gosta É tão fácil Influenciar alguém Quando você sabe O ponto fraco dele O Henrique por exemplo Eu ganho O que eu quero Do Henrique Fazendo De um jeito Que ele Faça o que eu quero Se eu quero Desviar A atenção dele Para uma coisa Que está um pouco perigosa Eu nem preciso chegar lá E falar Não faz isso Eu vou poupar Eu vou gastar o meu não Só na hora que não tiver mais jeito Mas eu chego E começo a fazer uma coisa Muito mais legal E começo a dar risada muito Ele vai atrás de mim Ele vem Ele cai na minha Assim isso fazemos nós Assim é inteligente Você fazer com o seu filho Evita dar muitos não Se você vai dar muito não Ele vai ficando Numa média um pouco baixa Mas o dia que você falar não Que você fala poucos não Você falou Meu pai nunca falou não O que ele falou não agora? Mas como que eu vou deixar ele brincando Numa coisa? Seja inteligente Um exemplo bobo Que meu pai fazia Meu pai tinha um jogo de pião Ele rodava o pião E fazia um papelzinho Com um furinho no meio Colocava na cabeça do pião E aquilo ficava Brincando Rodando A gente começou a fazer O disco de Newton Pintava com as cores Do arco-íris Ficava branco Então era só desviar Então tem uma criança Mexendo no telefone Você começa a rodar aqui Rapidinho Ele sai dali Você tira o telefone E vê aquele atrito Porque se você falar não Para uma criança Aí que ele vai querer fazer Mas se você souber usar a inteligência Que é o que os nossos amigos espirituais fazem conosco Fica muito facinho Carectão perguntou De par com os pensamentos Que nos são próprios Haverá outros que nos sejam sugeridos Vossa alma é um espírito que pensa Não ignorais que frequentemente Muitos pensamentos que vos chegam A um tempo sobre o mesmo assunto E não raro contrários uns aos outros Acontecem Pois bem Pois bem No conjunto deles está sempre de mistura Dos vossos pensamentos Com os nossos pensamentos Os espíritos estão respondendo Mas está sempre de mistura Daí a incerteza Em que você se encontra É que tendes em vós Duas ideias A se combaterem Acontece direto isso comigo Eu penso Eu vou lá na festa Eu acho que é legal Eu vou assim Meu de repente vem um pensamento Ah mas se eu for também Contrário Puxa mas Será que é sugerido Como que eu vou saber Olha a conversa Olha que bate papo maravilhoso Que Kardec estava dando Como então haverámos De distinguir os pensamentos Que nos são próprios Daqueles que nos são sugeridos Quando um pensamento Vos é sugerido Tendes a impressão De alguém que vos fala Mas eu já tentei Eu não escuto assim De alguém que nos fala Mas não é que a resposta É ruim ou errada Eu que sou tosco demais Eu que sou muito pouco Sensibilizado Para perceber essa voz Mas Ele está dando toque Não vem de você É alguém que falou Para você Geralmente Os pensamentos próprios São aqueles Que nos chegam Em primeiro lugar Por que? Porque ninguém viu Ainda um pensamento Que você emitiu Você emite o pensamento Depois que você emitiu O pensamento Alguns vão falar Olha, está pensando Tal coisa Vamos lá Ninguém vai chegar Na esquina Se você não armou A churrasqueira lá A menos que ele saiba Que tal hora Você vai armar Mas esse pensamento Que o Kardec Teve como resposta É aquele assim Nossa Surgiu um pensamento Na minha cabeça Que eu pensei E agora Está me surgindo Um monte de outros Contrários Alguns a favor Geralmente Esse primeiro É seu Geralmente Mas pode um espírito Vim e sugerir Um pensamento Para mim Que eu nunca Tinha pensado Claro Normal É você Captando o pensamento Do outro Igual eles Captaram o seu Quando você pensou Mas ele coloca Afinal Não vos é De grande interesse Estabelecer Essa distinção Não tem que se Preocupar De falar Esse é meu Esse não é Olha esse é meu Esse não é Muitas vezes É útil Que você Não saiba Fazê-la Não a fazendo Obra o homem Com mais liberdade Se decide pelo bem É voluntariamente Que o pratica Se toma um mau caminho Maior será A sua responsabilidade Fala a verdade Pessoal Se vocês Quiserem fazer Por exemplo É Um trabalho Assim Ah Eu não quero estudar Eu quero ganhar Minha vida mais rápido Eu quero ganhar dinheiro agora E por mais que o pai E a mãe fale Fale Se ele falar assim Tá bom filho Então vai Ele libera Eu te dei todo o conselho Mas se você quer ir Escuta Tu é a última palavra Mas Se o pai Obrigá-lo A fazer engenharia A fazer direito A fazer medicina E vamos imaginar Na história De final feliz O pai obrigou O rapaz A fazer medicina Ele fez E se tornou Um grande médico Ele é um dos maiores cirurgiões Que tem Consagrado Rico Feliz Com saúde Tudo mais Mas ele vai ter frustrações Não tenha medo Não tenha dúvida E ele pode acusar E responsabilizar o pai Ou a mãe Por essa frustração Mas ele nem imagina O que seria a vida dele Se ele não tivesse feito O que o pai Sabiamente falou Mas Deus Na sua infinita sabedoria Fala Filho Quer errar? Pode errar É a trigésima encarnação Mas vamos lá Você pode fazer o que você quiser Isso mostra pra gente Que é melhor Que a gente não saiba Lá da onde vem Pra que você pense Tenha tudo O que ele foi sugerido E fala Vou ficar com essa E decide Se você quiser fazer assim E culpar o outro Era bom Que você ficasse sabendo Ah, mas olha só O camarada ali Me falou pra fazer isso Eu fiz E agora ele Dei com um aspecto De anjo Não Ele sugeriu Você aceitou Mas é melhor Que você nem saiba Se é seu Ou se é do outro Isso é tão É tão inteligente É tão sábio Kardec Ter essas respostas Que ele fala Meu, como Deus É perfeito Como ele nos deixa Influenciado Porque assim o é Porém Sempre senhor Na situação E Kardec vai falar Num comentário lindo Assim, ó Se fora útil Que pudéssemos Distinguir claramente Os nossos pensamentos Próprios Dos que nos são Sugeridos Deus Nos haveria Proporcionado Os meios De conseguirmos Olha só que lindo Como nos acontece De diferenciarmos O dia Da noite Fala a verdade A gente não sabe Que agora está noite Quando está dia Eu sei diferenciar claramente Eu não sei Dos espíritos A influência Por quê? Porque Deus achou por bem Que não era pra saber Se fosse pra saber Se fosse útil Ou a humanidade Ele teria feito Como fez tantas outras coisas Então E Kardec continua Quando uma coisa Se conserva Imprecisa É que convém Que assim Aconteça Porque pessoal É muito importante Orar Sem dúvida Faz oração Pede Mas o espírito Anjo da guarda Nunca vai falar Faça assim Porque você Precisa distinguir Ele vai falar Quando muito Se você Ir por aquele caminho Se você Você lembra Daquela pessoa Que fez isso Viu o que que deu Tem outro exemplo Você lembra desse Viu o que que deu Isso Agora Vamos pensar desse outro modo Se você Fizer isso Olha no que deu Você vê Bom Agora você decide Ele pode sugerir Pensamentos de familiares Que tentaram O que está tentando Ele pode sugerir Exemplos Uma propaganda de televisão Que você preste atenção Mas você Decidirá Essa é a lei de liberdade Não pode uma lei Influenciar na outra Interferir no sentido Antagônico Então Os pensamentos que vêm São meus São dos outros Mas eu é que vou Perceber isso E as vezes Pessoal Eu quero contar Uma história Para vocês Que o Moisés Rossi Me contou O pensamento Pode ser tentado Dar direto Do teu anjo da guarda Para você E você não pega E ele tenta e não pega E fala e não pega É difícil Vamos na mulher A gente influencia A mulher Ela vai lá Falar com ele E quem sabe Ele escuta Porque é importante Você escutar a mulher Viu pessoal Quem é casado Escuta a mulher Ela sabe Tem uma frase Que ele diz assim Mulher feliz Vida feliz Não é Se você chegar em casa Por mais que você trabalhe O dia inteiro Honrado Mas ela ficou brava De nariz torcido Como meu pai falava Ah Vida triste Vida triste Triste Então A história que o Moisés Me contou Tem toda a participação Da Sônia A esposa dele Foi o seguinte Ele foi Se eu não me engano Para Londrina Fazer um casamento Não ele celebrar Ele seria padrinho Da filhada dele No casamento E ele estava lá então E estava hospedado Na casa dos pais Dessa moça Acho que eram Cunhados e irmãos E ele então Começou se arrumar E o Moisés É policial Ele é da polícia federal Na época ele estava Na ativa Não era aposentado E ele colocou então A arma dele Como os policiais Andam e devem andar E ele guardou Acho que é um tipo Um coletezinho Que você acha que Usa o revólver aqui em cima E a Sônia comentou assim Ah amor Antes ele pensou Acho que eu não vou Armado Você acha que eu devo Sozinho Olha isso Acho que eu não vou Ah Vou sim Vai A Sônia Depois de alguns minutos Chegou Você vai armado Você vai Ah Sônia Acho que vou Ah não leva não Para que Casamento na igreja Vai que alguém Vai te cumprimentar Toca Sem ver Ah Tá bom vai Escuta a mulher Escuta as mulheres Porque elas são mais Elas são a mais Receptivas Acredito O amor nelas É muito mais forte Então tirou Desarmou ali Colocou Deixou em casa Colocou outra vez Chegou lá no No centro Na igreja Dava lá Bonito Aquelas coisas Padre isso aqui A noiva atrasou um pouquinho Atrasou um pouco mais Chega A noiva lá Aquela coisa linda Do noivo Não De repente No meio da igreja Papagão Acaba toda a força Nossa Mas aquela Com o padre O microfone parou Ele falou Bom Eu vou na caixa De luz Exatamente agora Foi onde que fica Como se parece que fica Localizou A hora que ele chega lá fora Tinha três rapazes Na caixa De força Ou seja Fomos nós Que desligamos Ele falou Cara Se eu tivesse armado Naquela hora A conversa seria De outro modo Eu falei Amigo O que aconteceu Aqui Nós desligamos A força Mas Por que Nós estamos Cansados De fazer resição Entregamos Para o padre E as pessoas Param na vaga Na nossa Garagem Eu já Me prejudiquei Com o trabalho Ele tinha razão Também Tudo bem Que é uma atitude Um pouco invasiva Pode destruir O sonho De uma pessoa Principalmente Da noiva Ou salvar É Posso repetir Aqui que vocês não viram Ou salvar O noivo Disse o Alexandre Daí Ele falou Gente Naquele momento Eu comecei a entender Que eu não estando armado Falei Pessoal Tudo bem Vamos voltar A essa luz Rapidamente Eu vou ligar Aí eu já Providencio Já mando o recado Pelo menos Fizeram Se por acaso O pessoal Diz Ele tivesse armado Poderia ter sido Uma tragédia Porque ele poderia ter chegado Um pouco mais furioso Como estava Alguém ter engrossado E aí é começado Uma coisa muito feia Isso é a intuição Isso é a conexão Com os espíritos Do bem Que querem Levar-nos Para uma condição melhor Escutem pessoal Pratiquem atos Na vida de vocês Que favoreçam Essa comunicação Se vocês ficam pensando Demais Coisa ruim Coisa ruim Coisa ruim O pessoal Passe o dia inteiro Fazendo coisa ruim Fazendo bobagem E à noite Vai fazer uma oração Para pedir um conselho Você está blindado Aos espíritos bons Eles não conseguem falar Você não tem ouvidos Para ouvi-los Você deu ouvidos Aos amigos do mal E precisamos dar ouvidos Aos amigos do bem Aqueles que querem Nos ajudar E que sabem Como fazer isso Tá bem? Então Ele fala assim Diz-se comumente Ser sempre bom O primeiro impulso É exato? Eu ouvi Da minha professora Professora Marilda Lá do Ernesto Monte Ela falou O primeiro pensamento É sempre bom Pode fazer Eu realmente ouvi Herdec também Na França ouviu isso Ele respondeu Pode ser bom ou mal Conforme a natureza Do espírito encarnado É sempre bom Naquele que atende As boas inspirações Então se você está Bem Sempre bem Conectado Sempre bem As boas inspirações Em primeiro Em segundo Em terceiro lugar Quase sempre são boas Mas se você estiver Mal conectado Se você é uma pessoa Do mal Se você é uma pessoa Contrária às leis Do amor de Deus Dificilmente o primeiro Será bom também Não tem nada A ver uma coisa com outra Aí ele fala Como distinguirmos Se um pensamento Sugerido Procede de um bom Espírito Ou de um Espírito mal Estudai o caso Os bons Espíritos Só para o bem O aconselham Compete Sempre a voz Discernir Então não tem Outro jeito Pessoal Os fatos Foram colocados Espíritos Existem Eu vi as cartas Que o Chico Psicografou Eu vi uma pessoa Que não fala idioma Escrevendo aquele idioma Um relato Do Chico Falando coisas íntimas De uma pessoa Que ele nem conhecia Por dia Fazia isso Por várias pessoas Que eram ateus Eram de outra religião Continuaram De outra religião Mas falaram Essa carta É do meu filho sim Essa carta É indiscutivelmente Verdadeira E assim Há Espíritos Se há Espíritos Eles podem nos ver Preguntou Kardec Pode nos ver E pode ver Dentro do banheiro Dentro do quarto No livro Os Missionários da Luz Diz que o casal Respeitoso O casal honrado Que são fiéis Que lutam para vencer As tendências ruins Que temos No momento O momento íntimo Do casal É blindado A entrada De espíritos Não vai entrar Não vai entrar Aqui não Não vai entrar Aqui não Querido Agora é o momento Íntimo deles Eles merecem isso Agora se você É uma pessoa promíscua Uma pessoa que não tem Respeito nenhum Com a esposa E vice-versa Não vai pedir proteção Da boca para fora Não muda nada E a sua casa Tem uma plateia Pode até ser Que alguém goste Dessa informação Porque tem gente Que gosta De se exibir Nessa hora Então Faz o que você quiser Mas saiba muito bem Além disso Eles podem Influenciar No final da história É como se você Estivesse vendo Um filme E de repente Você quer Que aquela pessoa Se dê bem E você vai tentar Falar no ouvido Do ator E ele te escutará Mas o pior O ator Somos nós O filme Agora não sou eu Assistindo Sou eu Protagonizando E eles não Medem esforço Para fazer a gente Cair mais uma vez Por louvá-lo Nas igrejas Diz Emmanuel E menos cabal Nas ruas É que temos Naufragado mil vezes Na igreja Você é um cara do bem Dá para ver Respeitoso Não olha Para a mulher alheia Não faz Não pega troco Na caixinha Deixa quietinho ali Mas na rua Querido Você fica um selvagem E por louvá-lo Lá dentro Mais ou menos cabal Nas ruas Você tem naufragado E esse naufragado Vem muitas vezes Não da sua maldade Não da nossa ignorância Mas da nossa Permissividade Você deixa Se influenciar Você ouve O que eles falam E atua errado Em muitos momentos Estamos vulneráveis A isso E aí que vem o tom Você já não percebeu Que você falou Foi por pouco Que eu não falei Foi por pouco Mas você não falou Mas tem vezes Que você não imaginou E faz uma coisa Que machuca uma pessoa Profundamente Estava sendo influenciado Com certeza Mas isso não te isenta De culpa Você deixou Se influenciar E agora Vamos ter que trabalhar Com a cicatriz Então Olha só que interessante Por que Deus permite Que os espíritos Façam isso Nos incitem ao mal Perguntou Allan Kardec Os espíritos imperfeitos São instrumentos próprios A pôr em prova A fé E a constância Dos homens Na prática do bem É difícil pessoal Porque o mundo É muito convidativo O dinheiro O sexo A alimentação As bebidas O poder É muito tentador Mas esforce-se Luta Para você conseguir vencer Aquilo que já está sendo possível E o que você não conseguir Nem vai mexer com isso Deixa para lá Agora a pergunta Talvez mais importante Pode o homem Eximir-se Ou sair da influência Dos espíritos Que procuram Arrastá-lo ao mal É indefinível Ou dá para mudar Pode Visto que tais espíritos Só se apegam Aos que pelos seus desejos Os chamam Ou aos que pelos seus pensamentos Os atraem Então dá muito bem Para a gente não ser Uma pessoa Tão influenciável E tão vulnerável Tão fraca Se a gente souber Ao longo do dia Ao longo da vida Em pequenos atos Irmos nos comportando melhor Irmos fazendo coisas Mas dignas De recebermos Uma verdadeira ajuda Há um Um caso Bonitinho Do Chico Né Que É o que Eu gostaria de ler Para vocês Em torno da mediunidade Improvisam-se Ao redor do Chico Acesas discussões Em volta daquela mediunidade E não é Viu É sim A discussão Prossegue E o médium Sofria por vezes Longas irritações De explicar Sem ser compreendido O médium Pessoal É quem percebe Claramente O mundo espiritual Vamos chamar De mediunidade Ostensiva É o que Allan Kardec Falou Quando alguém Falar para você Você é médium Porque eu não sou Não responda Como um chato Todos nós Somos médiums Ah, você não entendeu O que ele quis dizer? Que difícil Que é conversar com você É como se você falasse Uma coisa Ele sabe Mas ele quer te mostrar Algum conhecimento Que não tem Porque se tivesse conhecimento Não falaria Essa bobagem Que todos somos médiums Porque Allan Kardec falou Todos somos médiums No sentido Sermos influenciados É isso aqui Mas vamos chamar De médiums Aqueles que tem Ostensivamente A percepção Do mundo espiritual Está escrito no livro Dos médiums Então, vamos lá O Chico Xavier Era médium Eu não sou médium Se eu falar Que eu sou médium Eu perguntaria Que curso eu faço Para psicografar Paulo Estevam? Que curso eu faço Para receber André Luiz? Não tem curso Eu tenho que nascer Com uma glândula Pronta para fazer isso E aí eu desenvolvo Como eu nasço com língua Eu vou experimentar Um vinho Que um enólogo Falou Experimenta Isso aqui é frutado Hum Esse é madeirado Mesma coisa Para mim Esse aqui é É mais seco Mais seco? Um líquido? Como pode ser seco? Ele põe na boca Esse é tal Ele é tal Ele treinou A papila dele É treino Do sentido Quando você vai ouvir Um cara que é músico Dá um acorde Esse acorde é maior ou menor? Maior ou menor? Se você tirar a mão rápido Ele é menor Se você deixar bastante tempo Ele é maior? Não Não é tempo É o terceiro grau Da escala menor Quem já está treinado Esse acorde é menor Esse acorde é maior Esse acorde é com sétimo Esse acorde é com nona Esse acorde é com quarta Por quê? Ele aguçou Mas ele tem que escutar Alguma coisa Se ele nasce blindado Sem orelha Sem tímpano Não tem como querer Que ele seja escuro Está bem? Essa é a questão Então vamos lá O Chico percebia isso Mas essa influência É com todos nós E o médium sofreia Por isso A hora da prece Achava-se quase sempre Desanimado e aflito Certa feita O espírito de Dona Maria João de Deus Mãe do Chico Compareceu e aconselhou-lhe Meu filho Para curar essas inquietações Você deve usar A água da paz O médium Satisfeito Procurou o medicamento Em todas as farmácias De Pedro Leopoldo Não o encontrou Recorreu a Belo Horizonte Nada Ao fim de duas semanas Comunicou a progenitora desencarnada O fracasso da busca Mamãe Não encontro a água da paz Dona Maria sorriu E informou Não precisava viajar Em semelhante procura Chico Você poderá obter o remédio Em casa mesmo Você vê que os espécies Não dão mole Você quer buscar? Vai buscar Por que você não percebeu E perguntou Uma vez o Divaldo Junta um dinheiro Junta um dinheiro Junta um dinheiro Junta um dinheiro Compre o livro dos espíritos Geralmente é barato O livro dos espíritos Olha a pobreza do cara Ele abre lá Prolegômeno Prolegômeno? O que é prolegômeno? Daí ele consulta O Joana Então Eu fui lá aqui O que é prolegômeno? Ah Divaldo Compre um dicionário Gostava ela falar Tá bom É pra não folgar na cabeça Porque se não te folga Olha até o Divaldo recebeu Ele junta dinheiro Junta dinheiro Compra a palavra Compra o dicionário Vai correndo Não tem a palavra Prolegômeno Ah que beleza Só um detalhe pessoal Que aconteceu com a Com a Nelly A nossa presidência da Uzi Ela contou Tem uma palestra minha Ela filmando Ela contando Uma vez A Nelly estava Estava em casa Fazendo comida Almoço Toco o telefone Divaldo Nelly Divaldo Ô Divaldo Tomou aquele susto Ai graças a Deus Você me atendeu mulher Eu tô doido pra falar com você E não achar o telefone Ué Divaldo Mas Você tem o meu telefone Há tanto tempo Você tem um caderninho A caderneta Que você guarda Eu sei que eu tenho De todos vocês Mas esse caderninho desapareceu Eu perdi o caderno E eu não tinha mais onde procurar Procurei nas conversas Procurei em carta Procurei não sei o que Ó isso Ele procurou Procurou Pergunta pra um amigo Manda pro telefone Até que ele fala Ai meu Deus Eu vou precisar Pra ficar na Nelly É tão urgente O Walter Eu lembrei o nome Walter Depois eu confirmei Era Walter mesmo Ele falou assim Divaldo Tô vendo teu esforço Pega uma caneta Eu vou te falar O telefone da Nelly Divaldo pegou Eu vou falar Já desliga pra Nelly Ver se não é agora Nove Nove sete Não não vou falar não E aí a Nelly Aí de repente Ai vamos lá Ligou Nelly atendeu Ai cara Tem que ter um pouco De moral hein Tem que ter um pouquinho De moral Pra isso acontecer Cara eu já pedi Tanto o telefone Do Alexandre Pedi telefone Nada Ninguém me passa Mas também o telefone Do Alexandre Tá no meu celular Que tá longe do meu braço Ah qual que é mesmo Fala aí Fala aí cara Então não esperem Que os bons espíritos Vão fazer por nós Eles vão sugerir Um pensamento Continua então A mãe dele não falou Não precisava viajar Pra ser onde procura Você poderá obter o remédio Em casa mesmo A água da paz Pode ser a água do pote Chico Quando alguém lhe trouxer Provocações Com a palavra Beba um pouco Da água pura E conserve-a na boca Não a lance fora Nem a engula Enquanto perdurar A tentação de responder Guarde a água da paz Banhando a língua O médium baixou Então os olhos Desapontado Compreendera Que a mamãezinha Lhe chamava O espírito A lição Da humildade E do silêncio Essa é a história Porque as vezes Pessoal Os nossos espíritos Companheiros Vão estar Nos acompanhando Numa hora Ruim pra gente A gente está Influenciado A gente quer Agradar Um amigo A gente quer Surpreender um menininho Que a gente está Paquerando E as vezes Fala mal do outro Você pisa Num amigo Que tanto te serviu Que tanto Com você Lutou E luta ainda Por uma coisa Que ele acredita Ser melhor Mas a culpa Não é toda sua Você deixou Se influenciar Porque estava vulnerável Talvez pela vontade De fazer sexo Com a pessoa Talvez pela vontade De arrumar um emprego Talvez pela vontade De ser alguém Que você ainda Não pode ser Olha essa história De Jesus Do Getsemane E forma A um lugar Cujo nome É Getsemane E ele disse A seus discípulos Sentai-vos aqui Enquanto Vou ali Orar E levando consigo Pedro, Tiago e João Sempre os três Começou a apavorar-se E a angustiar-se E disse-lhes A minha alma Está triste Até a morte Compartilhe De Jesus O sentimento Onde estava triste Pessoal Pensa numa pessoa triste Eu chorei de tristeza ontem Mas aí Jesus fala Permanecei aqui E vigiai Proprios amigos E indo um pouco adiante Caiu por terra E orava Para que se possível Passasse dele Aquela hora Cara Como Jesus experimentou Uma coisa legal Cara Queria que o dia Corresse para Passar logo aquilo Aba Com dois B's A B-A A-B-B-A Significa Paizinho Papai Não é Abar Com um B só Como fala Pai Que oração Papai O senhor melhorou Paizinho Ele chama Deus de papai É íntimo Jesus e o nosso pai Abar Tudo é possível Para ti Portanto Afasta de mim E se cale-se Porém Que seja feita A sua vontade E não a minha Pediu Jesus Ao voltar Encontra o discípulo Dormindo E diz a Pedro Simão Estás dormindo Não é capaz De vigiar Por uma única hora Ao meu lado Não consegue Pensar em algo melhor Pedro Não consegue ficar acordado E resistir A tentação E ele Faz assim Vigiai E orai Para que não Entreis Em tentação Pois o espírito Está pronto Mas a carne É fraca E afastando-se De novo Orava Dizendo a mesma Coisa Pai Tu que podes Tudo Se possível Afasta de mim Mas que seja feita A tua vontade Não a minha E ao voltar Novamente Encontram os discípulos Dormindo Pois os seus olhos Estavam pesados De sono Eu falo Eu sei pessoal Os meninos Deviam estar esgotados E não há nenhum julgamento Para eles aqui não Mas Tenta vencer A tentação Tenta vencer A maldade Que está em nós E que influenciada Torna-se Quase irresistível Então ele diz E voltar de novo Encontrou-os dormindo Pesados de sono E não sabiam O que dizer-lhe E vindo pela terceira vez Disse-lhes Durmam agora Repousai Já basta A hora chegou Eis que o filho Do homem Está sendo entregue Às mãos Dos pecadores Levantai-nos Vamos Eis que o meu traidor Está chegando Eu nunca tinha Sentido essa história Como sinto hoje O meu traidor Está chegando Mas o traidor em si Às vezes Acha que está fazendo Uma coisa boa Judas Quando entrega a Jesus Não queria sacanear Por que ficou tão triste Que se suicidou Por que ficou tão arrependido Do que fez Que cometeu um erro Porque não queria Que desse no que deu Portanto Se alguém fez Algum mal a vocês Dá um desconto Aí pra ele Dá um perdão Imponha as tuas Regras novas Para o jogo Mas seja um pouquinho Mais corajoso Respeita a influência Que teve E pra não cair nelas E não cometer O mesmo erro Ora Orai E vigiai Vigiai não é assim Tá chegando alguém Pedro Então olha lá Não é pensamento Veja que Jesus Nesse momento Suou sangue Diz no Jardim de Getsemane Que a aflição de Jesus Era grande Que ele sua sangue O doutor Psiquiatra Augusto Cury Falou que na verdade Isso não é Glanda sudorípara É transpiração Suor normal Porém rompimento De vaso periférico Que faz a gente Suar com sangue E se acontece isso É porque o pico de estresse Está muito alto E se está num pico de estresse Jesus chega E pede Orem E vigiem Por favor Ele não pediu Nada a mais A não ser Não seja influenciado Pelo pensamento ruim Não deixe isso Acontecer Porque você pode Cometer um erro Irreversível Pelo menos Nessa encarnação Mas mesmo que Se cure Ficando as cicatrizes Não fica triste Pela cicatriz não Vai em frente E acredita Que há um pai De amor Infinito Perfeito Que sabia de tudo E fez por nós Algo maravilhoso Concluo pra vocês Dando esse exemplo Que Maria Dolores Trouxe pra gente Não guardes E nem fales Coração Palavras que machucam Ou que causem A inflição O verbo Que escarnece Esfogueia E envenena Trazem Em si mesmo A dolorosa Pena De amarga Frustração Quantas vezes Nós mesmos Trilha afora No pensamento Que desarvora Nas teias Da ilusão Sem motivo Ou sem base Para sair do mal E regressar bem Precisamos apenas Ouvir uma frase Ouvir o carinho Sincera Pense nisso E perdoa Aquela mão Que espanca Que magoa Fel Tristeza E amargura Transformam a ternura Em grande desventura Mas se a mágoa te domina Observa A visão da bondade divina Se o homem Talo Campa Os horrores Da guerra Deus recobre De verde As úlceras Da terra Se escurece Em noite fria Deus recompõe Sem falta Os fulgores do dia Atira-se a fonte Uma pedra de lama Em espessura Deus protege a corrente A fonte lava a pedra A beijos de água pura E prossegue indulgente Doce Clara E bendita Fertilizando O campo Em que transita Isola-se a semente Pequenina Na clausura Do chão Eis que Deus A ilumina E ela faz A alegria E a fartura Do pão Que a poda Fira a planta A golpes destruidores Deus reveste O tronco Em auréolas De flores Com o quanto Seja em tudo A justiça perfeita Que nos premia Ampara Aprimora E emjeita Pelo poder Do amor Em controverso Deus quer Que a sua lei Seja cumprida Para a glória Da vida Nos mais remotos Cantos do universo Sirva pois Coração A tolerância A paz A bondade E a união E embora desprezado Anônimo Ou sozinho Agradece em silêncio O pranto A injúria E o espinho E serve alegremente Dor É uma nova oportunidade É uma vida superior Renda-te a Deus E segue para a frente Pois Deus é caridade E a caridade ardente A todos os seus filhos Cobrirá de amor Essa é a poesia de Maria Dolores Que faz cada vez mais sentido Para mim Lutem por isso pessoal Por dar ouvidos sim Não é ideal Tampar os ouvidos E não ouvir nenhum conselho Porque Deus quer Que a gente aprenda O que é bom E o que é mal Mas muito cuidado Porque na mesma mão Que você pode Fazer um carinho Você pode agredir E machucar E às vezes É irreversível Mas que juntos Possamos Através das boas ações Das boas práticas Darmos mais ouvidos Ao espírito do bem Aos amigos do bem Para que ele nos influencie Sempre mais E que por força do cansaço A gente não expulse Os nossos irmãos Em sofrimento Perturbados e perturbadores Mas pela determinação Eles falam Ah, desisto Essa pessoa Não vai mais ceder Porque estão em oração E vigiando Os próprios pensamentos Amados Você já passou esse horário? Eu nem vi Minha relógio parou Mas é uma alegria enorme Estar aqui E viajar Para vir aqui Falar para vocês Esse pensamento Que é O que tenho vivido Tem muito a ver Para que vocês ponham Em prática A vida de vocês Sejam mais felizes Por tomarem melhores decisões Escutem os amigos do bem Eles só querem ajudar E afastem os amigos do mal Só tomando boas atitudes Que assim seja Bom, eu vou fazer a oração final Esse é o nosso combinado E peço então Todos aqueles que estão Com a gente assistindo Que se quiser diminuir a luz Na casa de vocês Se quiser colocar uma água Ali do lado Para que os bons espíritos Fluidifiquem Magnetizem E se tiver alguém Enfermo na família Deixa um copo com água Reservado para ele Senão pode ser Na própria jarra Pode ser no próprio lugar Tá bem? Essa é uma parte Muito importante Onde nós vamos Nos aproximar Nós vamos falar Com Deus Ok? Senhor Jesus Mestre amado Falando com o Senhor Estamos falando com Deus Porque o Senhor Senhor Jesus Comunga da vontade do Pai Tantos foram Seus ensinamentos Que às vezes Confundimos Que o Deus Nosso próprio Pai Encarnou Na pessoa do Senhor Tamanha a perfeição De suas atitudes E de seus pensamentos Tão importante Mestre São os pensamentos Que o Senhor mesmo disse Aquele que pensou Em pecado Cometeu pecado E disse também Aquele que comete pecado Torna-se escravo Do pecado E não queremos mais Ser escravos Mestre Queremos agora Tomar as nossas Próprias decisões Somos criaturas Que foram criadas Para escolher Mas nos ajude Senhor A ouvirmos Os melhores Conselhos A ouvirmos Nosso anjo da guarda A ouvirmos Os bons espíritos Que sabem E podem nos ajudar Nos conhecem Há tantos anos Que sabem Da nossa fraqueza Sabe também Da nossa fortaleza E com seu conselho Podem nos ajudar Mestre amado Que a lição de hoje Que a lição que Kardec Nos trouxe Possa refletir Em nosso pensamento Em nosso coração Para que nós Estejamos atentos Aos conselhos E a vida espiritual Que a nossa casa Seja um lar De harmonia De amor Onde os amigos A família Esteja confraternizando O bem As superações E a vitória Nos afaste Senhor Jesus Daqueles que nos querem mal Daqueles que só querem Nos prejudicar Mas mostra a eles Um caminho melhor E se nós Fomos escolhidos Para isso Nos dê forças Para perdoar Aquele irmão Que errou Mas que teve Sua influência negativa Por qualquer motivo Que demonstre A nossa fraqueza Mestre amado Muito obrigado Por tudo O que o Senhor faz Por nós Pelo seu amor Pela sua paz Pela sua dedicação Incessante no bem Para que um dia Possamos estar Com o Senhor Onde o Senhor está E vivermos Somente De felicidade plena Obrigado A todos Que nos assistiram Obrigado Espíritos amigos Que estão conosco Nesse momento Que acompanham Cada um Desta casa Que possam Acompanhar-nos agora Cada um Para a sua casa E abençoe também Todo aquele Que está nos assistindo Pela transmissão Que está com seu copo De água Com sua enfermidade A entender Que tudo será superado Mas principalmente Fazendo escolhas melhores Obrigado Mestre amado Obrigado Pai e Deus Vida longa A esta casa Que eu possa voltar Sempre aqui Com saúde Com amor E com boa vontade Que assim seja Beleza pessoal Muito bom E ela não veio A Veronese Isso demonstra O quanto Que ela Não quer Desliga Hã? É a Mônica Poxa vida Por que vocês duas Não estão aqui Mônica? Você não deixou Ela vir Hã? Por que você não deixou Ela vir A Mônica Por que você não deixou Ela vir Estou brincando Viu Mônica Talvez vocês tenham Mas a próxima vez Faço questão das duas aqui Beleza? Para eu trocar uma ideia Tchau Tchau